Aula 2 de Fonética 2 Falaremos do caso da lexicalização Simplificando, podemos dizer que o lexo consiste de um conjunto de itens lexicais e de suas respectivas propriedades relevantes para a organização da gramática Falantes do português têm, por exemplo, uma entrada lexical como planeta cujas propriedades listadas podem ser substantivo masculino Cada palavra é associada a uma entrada lexical No caso da palavra planeta, todos os falantes têm a mesma entrada lexical e as mesmas propriedades específicas Substantivo masculino Há contudo exemplos como o Guaraná ou o telefonema que não apresentam a mesma entrada lexical para todos os falantes Para alguns falantes, há especificação de que essas palavras são masculinas O Guaraná ou o telefonema Dizemos nesse caso que, para as palavras Guaraná, telefonema, o gênero é especificado lexicalmente, podendo ter duas alternativas possíveis masculino ou feminino Não há uma opção melhor, pior ou certa, errada Dizemos que a lexicalização deste item para os falantes determina a forma a ser adotada No caso de Guaraná, telefonema, temos que a mesma entrada lexical Tem propriedades específicas diferentes Há um outro caso de lexicalização que envolve palavras que têm a entrada lexical diferente E é as mesmas propriedades específicas Para alguns falantes, as formas vassoura, assovio São substantivos sendo vassoura, feminino e assovio, masculino Para outros falantes As formas vassoura, assovio Não existem As formas correspondentes Com o mesmo significado e as mesmas Propriedades específicas São vassoura, assovio Essas formas são substantivos sendo vassoura, feminino e assovio, masculino Pode ser que um falante tenha as entradas lexicais, vassoura e assovio O falante faz uso da forma registrada em seu léxico Finalmente, há casos de uma palavra apresentar duas formas lexicalizadas diferentes para o mesmo falante Um exemplo é a palavra ruim Que para inúmeros falantes em português pode ser pronunciada como ruim Ou acento no i, ruim Ou acento no ruim O símbolo indica a alternância entre formas Então, dependendo da situação que você colocar Podemos concluir que não há variantes melhor ou pior de uma língua Há variantes de prestígios Estigmatizadas ou neutras Para definir as propriedades a serem adotadas em sua variedade pessoal Um falante Conta com várias fontes de informação linguística E não linguística De outros falantes Mesmo que a seleção não se dê conscientemente Definem-se opções E caracterizam-se assim as particularidades de fala de um indivíduo Ou seja, um idioleto O que é interessante é que, embora todo e qualquer indivíduo tenha características específicas em sua fala Há uma enorme porção compartilhada com outros indivíduos E define-se assim os dialetos Ou variantes de uma língua Consideremos a seguir algumas variantes não linguísticas Que deixam marcas na organização linguística A fala de homem e da mulher, por exemplo Se faz marcar na organização linguística Temos variantes de sexo, masculino ou feminino No português mineiro Observamos que o uso do diminutivo é recorrente Na fala feminina Olha que gracinha Aquele vestidinho amarelinho Parece difícil imaginar um homem dizendo o mesmo enunciado Geralmente na fala masculina Observa-se com menos frequência o uso do diminutivo No caso do português Quando ocorre a variante de sexo Esta é expressa em termos de frequência de uso Não há em português marcas gramaticais Palavras específicas ou padrões de intuação Que sejam somente utilizados por falantes de um único sexo Contudo, isto ocorre em algumas línguas O japonês pode ser tomado como exemplo A língua japonesa apresenta as variantes masculina, feminina e neutra Um exemplo que marca a diferença gramatical Entre essas três variantes de sexo É o uso da partícula É o uso da partícula que segue um substantivo Na fala masculina É da Na família feminina E ió E na fala neutra Dezo ió Várias outras marcas do sexo podem ser observadas em japonês Contamos também com variantes etárias Nota que pessoas mais idosas, por exemplo, são mais propensas a pronunciar o R Final das formas de infinitivo dos verbos Por exemplo, cantar Ou S Plurais de substantivo Os meninos Jovens tendem a omitir estes sonhos neste contexto Canitar Corte de justiça Corte de justiça Fazer uso da linguagem A cada instante Certamente a intuição de falante nativo contribui para a seleção da variante a ser usada em cada contexto Tendo as palavras Sabemos o que falar, para quem, como, quando e onde Portanto, ao empreendermos uma análise linguística, devemos considerar parâmetros linguísticos e não linguísticos Dentre os fatores não linguísticos, ressaltamos região geográfica Faixa etária, gênero, masculino, feminino, neutro Estilo, normal, não formal Grau de instrução, classe social Faremos uso do termo variante para caracterizar as propriedades linguísticas compartilhadas por um grupo específico de falantes Temos assim variantes etárias, variantes de sexo e variantes geográficas Como, por exemplo, a variante de Belo Horizonte, etc O termo dialeto é também utilizado como sinônimo de variante Ao referirmos à fala específica de um indivíduo Adotamos o termo idioleto As propriedades particulares de fala de um indivíduo caracterizam ser idioleto Por exemplo, aqui tem uma música que cantamos, gosto, que é chamada Não há Deus maior, não há Deus melhor Gostaríamos de ressaltar que qualquer variante de uma língua é adequada linguísticamente E é inapropriado dizer que há variantes piores ou melhores Sugerimos que o leitor faça um exercício abaixo com o objetivo de refletir sobre a sua variedade linguística pessoal Esse foi o texto que trabalhamos hoje Falamos sobre variantes dialeto Variantes etárias, falamos de variantes formais, variantes informais Falamos de variantes de sexo E o texto foi sobre lexicalização Aula 2, fonética 2 E aí Obrigado.